Oi, Simers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Desafio do Zodiac Lunar aqui no nosso canal Denissa Gamer. Amores, ainda estamos na madrugada do episódio anterior, parece que todo mundo tá louco, ninguém quer dormir. Mas, olha o que apareceu aqui pra gente, que Luandra entrou em trabalho de parto. Luandra está estourando de ansiedade para conhecer seu novo bebê. Vamos conhecer logo mais. Gente, estou preocupada. Mico, eu acho que Mico teve bebê aqui, gente, na nossa casa. Cadê a barriga? Encerramos o episódio anterior à reunião do clube, mas Mico apareceu aqui sem barriga. Eu acho que ela estava desconfortável no episódio anterior porque ela estava em trabalho de parto, gente. Caraca, gente, quanta coisa. Bom, a nossa Ayla veio comer aqui. Deixa eu ver como que a Ayla tá, gente. Ayla, pelo amor de Deus, Ayla. Gente, deixa eu colocar essas pessoas pra gente cuidar delas primeiro. A Tiffany, Tiffany, cadê Tiffany? Tá preocupado com a sujeira. Tiffany, cadê você? A Tiffany tá tão mal assim, mas bora lá na Tiffany. Você vai dormir no seu quarto? Gente, que bando de gente louca. A nossa Gabriele, gente, apareceu um monstro embaixo da cama, por isso que ela tá desconfortável, mas agora eu acho que já se foi. Olha aqui, ó. Ó, vê o que está acontecendo. Eu acho que agora já se foi. Ela não consegue nem dormir. Bom, a nossa Celina, gente, dançando, 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 ela conseguiu alcançar um movimento. Mas, gente, que loucura. Não tá uma loucura? Vai dormir, Bensa? Vai dormir. E cadê o seu bebê? Gente, eu acho que nasceu o bebê dela. Será que ela tá bugada aqui, hein? Agora eu tô preocupado com a nossa Luandra, que vai ter bebê aqui. Será que é um menino, gente? Será que é uma menina? O que vocês acham que é? Menina, Gabriele, filha de Deus. Vou colocar a Gabi pra tomar um banho e dormir, gente. Vai tomar uma ducha aqui, ó. Ela tá ruim. Ela vai tomar uma ducha e vai dormir. Caraca, velho. Esse povo aqui tá, tá demais. Ô, Celina, o que que você tem, meu amor? E nesse episódio, Celina cresce. Vocês sabem disso, né? O que que você tem, minha princesinha? Tá com fome. Tá com fome que é brincar. Fica triste. O de besta que é. De besta. Deixa eu ver aqui. Abrir. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem. Ai, gente. Ela precisa de comer. Refeição rápida, dá? Ai, refeição rápida. Caraca, a menina vai morrer de fome, gente. A mãe tá falando, calma, viu, filha? Calma. Eu vou preparar a sua refeição, se der tempo. Vamos aqui. Cozinhar. Gente, a casa tá cheia. Faz um bolo de hambúrguer. Gente, tá muito cheia a casa. Tô com medo. Vai vir mais um. Se ele ainda vai crescer. Ou vai vir mais um, ou mais um, né? Só falta vir outro menino de novo. Caraca. Sei lá, eu, hein? Ó. Falta... Cadê? Cadê? Sete... Ai, gente. Então... Ela vai nascer. E ainda vai ficar podinha antes de ter bebê. Ó, meu Deus. Vamos lá. Hora do parto. Gente, é hora do parto. Vamos ver qual que é o sexo do bebê de Luandra. E olha o bercinho que veio. Que chique. Eita, será que já vai nascer como um bruxo é um bruxo? Luandra vai ter um bebê. Todo mundo sabe disso. Vem aqui. Vira cá pra você ver. Já que você tá desconfortável, vem ver sua mãe tendo bebê. Nugu mesmo. Nugu que eu não acredito nisso. Ai, é uma menina. Gente, é uma menina. E bom, gente. O nome que vocês escolheram, né? A menininha de leão. Vocês escolheram... Quer dizer, eu vi muitas pessoas dando palpite desse nome, que é Lavínia. Então, por serem muitas pessoas me dando esse palpite, eu não vou falar um canal apenas. Porque às vezes vai ficar faltando algum canal pra dizer. Então, seja bem-vinda, Lavínia. E é só um, bebê. Oh, meu Deus. Que linda. Lavínia. A nossa bebezinha de leão. E vamos levar ela lá pro quarto? Cara, tem o quarto dela. Todo mundo já sabe que eu criei o quartinho pra ela aqui, né, gente? Pronto. E você vai vir aqui e já vai amamentar sua filha. Gente, uma nasceu hoje e outra cresce hoje. Que loucura, hein? Que loucura. Não podemos esquecer que Selina vai crescer hoje. Gente, eu tô achando que ela tá bugada. Caraca, gente. Não tem o que eu faço com ela aqui. Gente, olha pra isso. Não dá nem pra reiniciar ela. Caramba, o que eu faço com a pobre? Ah, eu acho que eu tenho que entrar no mapa e sair do mapa pra ela sair dos bugs dali. Daqui a pouco a gente vê isso. Eita, a mamãe tá dando um pitinho pra neném todo sujo, né? Porque mamãe tá ponte. Mamãe tá vingida. A Selina está com muita fome. Eita, lasqueira. É mesmo? É, é mesmo. Temos que cozinhar aqui pra Selina. Vamos aqui. Ah, quer dizer, continuar. Cadê? Continua aí. Continua. Tem magia pra cá? Será que ela consegue... Enfernar aí, não? Continua ali pra Selina. Vai lá. Pra Selina poder comer. E aqui eu já posso colocar essas luzes como automáticas. Este cômodo. E caindo a meia luz devido a essa parte aqui que é a laranjinha, ó. É até igual a das irmãs, né, gente? É, é. Mas o quê? Já tá clareando aqui. Ô, Gabi. Gabi, meu amor. Aff, já tá ouço essa garota. Olha aqui. Gente do céu. Caraca, velho. Gente, se vocês quiserem saber, né, o que que Lavina tem que fazer, qual o objetivo de Lavina, está tudo na descrição do vídeo. Objetivo de cada uma delas. Tá ok? Não vou ficar me prolongando, sempre repetindo aqui. Está na descrição do vídeo. Ah, estreia na TV. Tá bom. Caraca, gente. O negócio aqui tá bravo. Deixa a Celina dormindo enquanto isso, pra dar uma disfarçada na fome da pobre. Ah, eu coloquei aqui, ó. Um chuveirinho, né? Depois você pode tomar um banho, filha, que tá precisando tomar um banho. Você vai pra escola hoje, hein? Hoje aqui é quinta. É, a gente já canta parabéns pra nossa Celina quando chegarem da escola, ó. Ela tá com fome, precisa tomar um banho, ó. É banho dá pra tomar, né? É mais é sono mesmo. Vai tirar um cochilete enquanto a mamãe tá... Porque tinha monstro embaixo da cama. Ela vai tirar um cochilete enquanto a mamãe tá preparando aqui. Ai, bebezinha. Já vi que Lavina vai dar um trabalho. Nossa senhora. E Luanda tá doente. Caraca, Lu. Que triste. Vem aqui, ó. Vai pegar um pedaço. Sinto muito, mas Luanda vai tomar um banho, gente. Vai, vai tomar uma ducha, que ela tá necessitada. Ó, já acordei a Celina pra Celina poder comer, que a Celina tá mal. Né? E Celina... Tá bem, gente. Ela aprendeu a andar, usar o troninho. Só precisa se comunicar, a gente vê isso depois. Acordou aqui a nossa Ayla. Ayla precisa comer, tá furiosa, vai comer. E depois vai fazer a sua lição de casa. A lição de casa fazer. A nossa Tiffany... Gente, é muita gente. Vou vender isso aqui. A nossa Tiffany aqui, olha, veio ajudar a Tiffany. Então dá a mamadeira. E depois vai fazer... Deixa eu ver. A Tiffany tá com fome. A Tiffany só vai dar a mamadeira ali. Vai pegar também a porção. E depois vai fazer uma lição de... Gente... Sem condição. Aqui também vai pegar uma porção. Depois vai fazer a lição de casa. Chega. Você não dormiu no caso de monstro embaixo da cama? Você é muito medrosa. Eu tô preocupada aqui, ó. Vou ver uma coisa aqui. Vamos ver se dá jeito aqui, ó. Pronto, gente. Consegui desbugar a Mico. Eu entrei no Gerenciamundos e voltei. Ela desbugou. Gente, ela tá doente. Eu preciso de comprar... Encomendar remédio aqui pra ela. Vamos vir aqui. Vamos aqui. Encomendar. Cadê remédio? Tadinha. Cadê o remédio? Remédio. Comprar remédio. Vou comprar uns três. Porque aí, né... Sei lá. Já fica pra alguém. Eita, esse inventário cheio de tranqueira aqui, gente. Que eu vou ter que dar um jeito. Esse inventário. Cadê o remédio, Jesus? Aqui. Toma. Toma remédio. Lá tua dodói, gente. Já precisa se cuidar. Ficou melhor? Ficou, né? Tá bom. Então, vamos vir aqui, ó. Vamos vender esse quadro. Que fizeram no episódio anterior, a gente não vendeu. Gente, que quadros mais lindos. Caraca, olha esse aqui. Esse aqui que foi dado como obra-prima. Não terminaram, caramba. Vender. Vender. Pra poder ganhar um dinheiro. Eu sei se eu coloco o caldeirão dela pra cá. Eu tô pensando em colocar pra lá o caldeirão dela. Tirar daqui. Eu vou fazer isso agora rapidinho. Porque aí ela fica praticando lá. Tem espaço, né, gente? Tem espaço. Vai aqui mesmo. E aí eu vou colocá-la pra vir aqui, ó. Preparar uma calca com quente. Fazer experimento. Preparar porção. Ah, uma coisa de porção que ela pode ir preparar. Áurea mágica. Amizade forçada. Gente, que legal. Ah, e uma coisa que vocês me falaram. É que quando a gente coloca apaixonar, tá? A gente apaixona... Um exemplo. Eu posso colocar apaixonar pra... Pra Ayla. E colocar ela pra ficar apaixonada por uma outra pessoa. E não é tipo colocar apaixonar alguém pra mim, sabe? Eu achei isso legal. Luanda já sabe todas as... As receitas, vocês experimentam... Tá bom. Mas deixa ela treinar, gente. Então eu vou colocar ela depois pra fazer experimento aqui. E a mãe vai vir aqui e vai magias e vai... Cadê? Praticar magia? Magia prática. Ah, Tiffany também precisa vir fazer experimento. Eu quero ver se as duas conseguem fazer juntas. Caraca, elas não vão pra escola hoje? Eita. Vão sim. Acabaram de tirar a nota 10, gente? Luanda aprendeu todos os feitiços. Eu já sei disso. Luanda é demais. Celina, deixa eu ver você, filha. Você tá precisando de comunicação. Vai lá conversar com sua mãe. Vai, eu vou pedir pra ela vir conversar com a mamãe. Ela tá precisando de comunicação. Vai aqui. Calma aí, gente. Eu vou colocar todo mundo... Conversar. É, eu vou colocar todo mundo pra ir pra escola. Vai pra escola, gente. Vamos pra escola. Vai pra escola. Ah, não terminou a lição de casa porque eu não quis. É. E depois vamos fazer um clube, né? Com as amizades delas. E o telefone aqui. Vamos até a cidade assistir a um show? Que tal? Faça meu favor, né? E outra. Já tem que encontrar alguém pra engravidar logo Luandra, gente. E eu já tenho que encontrar alguém pra engravidar logo Luandra. Vai estudar duro e o resto a gente vai fazer amizades. Que já estão bem. Menina. Vai pra escola, benção. Ai, que droga. Ai. Eu detesto quando eu coloco elas pra ir pra escola. Que elas não vão. Vai pra escola. O detesto tá ligando aqui. O bagulho é louco, hein? Selina tá dormindo. Bom, amores. O que eu vou estar fazendo? Vou deixar aqui Luandra, né? Praticando aqui... É... Suas magias. As meninas, vocês viram? Todas já foram pra escola. A Gabriele vai agora. Vai cansada? Vai cansada. Por quê? Porque... Como se embaixo da cama a noite toda. Né? Nasceu aqui nossa Lavínia. Vamos ter que cuidar aqui de Lavínia um pouquinho aqui. Porque, né, gente? Afinal de contas, vamos amamentar. Vamos aproveitar que Selina tá de boa. E é isso, gente. Eu vou esperar até as meninas chegarem da escola pra esse vídeo não ficar muito longo. E a gente já fazer os parabéns da nossa Selina. Então, eu vou dar aquele corte básico e já volto, tá ok? Já retorno. Amores, voltei aqui, tá? Já é três horas, olhem só. As meninas chegaram da escola. A outra tá enfurecida. Por quê? Eu não estou bem de ter uma mudança de amor. Oi? E a outra aqui continua com nota boa, hein? Caraca. Ô, Tiffany. Você, filha, continua com suas notinhas ruins. Pela misericórdia de Jesus Cristo. Não fez lição de casa? Depois você vai começar a fazer lição de casa a partir de agora. E você deixou o caderno aqui, né? Benção. Jesus amado. E, gente... Vou fazer lição de casa. Gente, eu cuidei... Opa! Eu cuidei bastante da nossa Selina. Podem ver que a Selina tá até aqui conosco, aqui. Tá? E Selina aprendeu a habilidade de comunicação. Então, ela já sabe falar, sabe andar e sabe usar o troninho. Vamos aqui, ó. Vamos planejar um evento social. Vamos dar festinha de aniversário pra ela agora. Vamos planejar um evento social. Vai ser o aniversário básico, como sempre faço, tá bom? Vamos lá. Festa de aniversário. Vai ser aqui em casa. Aniversariante é a Selina. Gente, Selina. Vocês têm noção? Selina vai virar criança. O aniversariante... Ou, quer dizer, o convidado. Eu vou colocar todo mundo aqui da casa. Não sei não. Como convidado, né? E o pai de Selina só. Como eu disse a vocês. Vocês sabem quem é o pai de Selina? Macoa, gente. Macoa. Isso mesmo. E só, né? Eu vou te chamar o Tiago, porque o Tiago faz parte da nossa família. E só. Só. Isso mesmo. É, provedor eu posso contratar amigo. Já que ela quer trabalhar. Tá precisando que ela não tem dinheiro. E só, gente. E vai ser aqui em casa. Acabem a minha casinha. Aparece a minha casinha aqui. Ok. Já começamos. Bom, vamos descer aqui pra baixo. Luandra. Vamos aqui. Vim cá. Também aqui não, né? Podia estar deportada. Vamos aqui fazer um bolo. Cozinhar. Nossa. E tá lá, gente. A bonita chorando. Aqui chorando. Oi, que linda. Essa é a minha irmã, né? Meu irmão seu aí, ó. A minha irmã, na verdade. Cadê o radinho, gente? Agora que eu me dei conta que eu vendi o radinho. Ah, eu comprei esse caldeirão aqui. Não, eu não vendi o radinho. Tá aqui, ó. Só que, gente. É a hora da gente ter um radinho melhor. Vocês concordam comigo? Que tal vendermos esse e comprarmos outro? Ah, gente. A gente tem que ir melhorando as coisas, né? É aos poucos. Eu quero comprar... Cadê, cadê, cadê? Ah, eu queria esse aqui. Ah, eu vou comprar esse aqui. Eu não quero saber se eu sou abusada e vou comprar. E onde eu coloco a benção do radinho? Vou colocar pra cá mesmo. Ó, vou colocar ele aqui. Vou só virar ele pra cá. Vai ficar aqui. Ah, aqui. É o povo dança aqui. Ela tá aqui. E é isso. Vou ligar. Música infantil. Porque ela vai virar uma criancinha infantil. A de infantil. Vou mudar volume pra alto. Por quê? Porque eu quero. Ah, ela tá aqui. Gente, ela tá super enfurecida, gente. Mudança de humor e aborrecida. Um sim esquentado não consegue conter a raiva quando tem uma conversa ruim. Ai, 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 hein. Selina, você tá muito triste. Por quê? Ela tá conversando com o pai dela. De energia criticamente baixa. Já, caraca. Vou aumentar. Tem que aumentar, gente. E ela tá enfurecida. Por quê? Preciso fazer o xixi. Menina! Gente, já apareceu outro aniversário aqui. Jesus amado. Vai fazer xixi, filha. Vai usar lá o piniquinho. Você já sabe usar. Ela tá aqui conversando com o pai dela. Olha, gente. Olha o pai dela. Aqui, ó. Makoa. E Makoa tem uma mulher, ó. Liliana. Tá bom. E olhem aqui. Já apareceu aqui que a nossa Gabriele vai aniversariar em breve. Gente, essa roupa de Gabriele é linda. Caraca, quando a Gabriele vai aniversariar, gente? Ah, tá. Vai ser num sábado. Aí a Gabriele vai aniversariar num sábado. E a nossa Ayla vai se transformando no meu jovem adulto no dia seguinte, no domingo. Caraca, gente. Ayla do céu. Você precisa continuar aqui, ó. Pra conseguir suas coisas. Testar o limite por uma hora e sendo animada. Ela tem que estar animada. Vixe, como é que ela faz pra ficar animada, gente? Vocês sabem me explicar. Ô, louca. Você fez aqui o bolo? Vai aqui, vai aqui. É, cadê? Acrescenta. Ah, tá. Aquele mesmo esquema chato. E o bolo tem que estar no meio aqui da mesa aqui, da bancada. Eu vou colocar aqui. Pronto. Ah, isso aí é chato. Mas vocês já estão acostumados. Vamos acrescentar vela de aniversário. E eu vou chamar a galera do clube. Ah, vou. Vai. Pra animar essa festa aqui, vai, gente. Olha, hoje é a estreia da temporada na TV, hein? Caraca, mas você demora pra caralho. Caraca, tu faz essa lição de casa, hein, filha. E aí, depois você faz, vai. Depois você faz, porque tá osso aí. Olha lá, acrescentou. Todo mundo tá esperando aqui, gente. E você? Tiffany. Tiffany tá com o social fraco. Vamos conversar aqui com o seu amigo, com o Duarte. O Duarte. Vamos aqui... É cantar sobre a estreia de temporada na TV. E falar com o seu irmão. Já que tá tão ruim assim. Luandra vai usar o banheiro. Gente, eu vou esperar Luandra usar o banheiro. Ah, e Luandra tem algumas vontades aqui estranhas. Como, por exemplo, bater papo com Eva. E dar amassos em... Gente, eu vou tirar isso. Gente, isso só mata. Ninguém merece. Onde você vai, Ayla? Gente, eu vou dar um banho... Podia ir pra ela tomar um banho frio, porque tá osso, hein? Vai aqui, ó. Tomar uma ducha fria pra ver se ela melhora. Vamos aqui, gente? Vamos cantar logo parabéns? Ó, a galera tá toda aqui. Mas a galera vem pintar, gente. Olha lá. Caraca, velho. Que galera legal. Jesus, vamos aqui, ó. Vamos aqui. Selina. Gente, eu quero tirar uma foto da Selina pequenininha. Eu tenho foto da Selina pequenininha, né? Tá aqui. No quarto dela, né? Já tenho. Se eu for tirar foto de todo mundo, toda hora. E o bagulho é louco. Gente, olha que linda. Peraí, calma lá. Ah, Jesus. Abaixa suas paredes, Eunice. Eu vou pedir só pra Selina dar um beijo no papai. Colo. Ela quer colo. E ela vai vir aqui e vai pedir, ó. É pedir ajuda para soprar velas pro papi. Ixi, ixi. E vocês bonitas? A irmã de vocês vai soprar velas. Então vai vir cá. Vir cá. E vir cá. Você também, Luandra. Eita, ninguém vai conseguir ver uma co-de-baca? Vamos lá, gente. Ela vai envelhecer, Selina, gente. E Selina envelheceu. Bom, como todo mundo sabe, aqui não tem nada a ver aspiração, né? Todos sabem que o traço como bebê pra ela foi como grudenta, né? E ela vai ter que atingir, né, gente, a habilidade de criação e educação. Então vamos ver alguma coisa pra criação e educação. Eu acho que social é bom, criativa é bom, mental. Hum, não sei. Eu vou colocar pra ela borboletinha social por agora. E o traço pra criança, você todo mundo já sabe que é o signo dela, né? Que é câncer. Vamos ver. Que é câncer. Cadê, 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 cadê? Onde que tá câncer? Ok. Então tá aqui. Ela é borboletinha social e é de câncer. Gente, ela cresceu com cabelinho vermelho. Ela tem a pele branquinha ainda, ó. Gente, ela ainda é bonitinha. Gente, ela tem os olhos do pai. Sério. Vejamos. Os olhos pequeninos do pai, que quase não tem olho. Olha. Caraca. Carita de pai. Olha lá, cadê o olho do pai, gente? Meu Deus. Vamos aqui agora. É... Cadê? Pegar uma porção. É... Está tudo bem? Ah, não faça drama, tá? Eu não sei o que que era. Ayla. Pode vir pegar uma porção. Vocês vão pegar uma porção aqui, todo mundo. Gente. É, Celina. Você cresceu, minha lindeza. Vai vir completamente... Vai ficar, gente. Completamente diferente no próximo episódio. Ué, a galera foi embora aqui. Por quê? Ah, foi o Duarte que foi embora, amigo das meninas. E vejam que já está chorando aqui. Jesus amado. Ah, e vocês sabem que no próximo episódio, né? A nossa linda Lavina já se torna uma bebê. É, porque é só de um episódio para o outro. Todo mundo sabe disso. Vamos amamentar. Vamos trocar a fralda. E Ayla. Vamos preocupar com Ayla, gente. Ayla precisa... Está animada. O que eu posso fazer para Ayla ficar animada? Alguém sabe? Como que Ayla fica animada? Eu acho que se eu colocar ela para exercitar, ela se anima. Eu não sei. Vai que exercitar-se. Ah, não. Mais uma que fica peladona aqui. Resolvido. E aqui? Os quadros que temos aqui. Tá, vamos aqui. Vamos vender. Vender. Aqueles ali não terminaram. Vai lá, Ayla. Tomara que Ayla fique animada, gente. Porque Ayla já vai se transformar em jovem adulta, né? Ela precisa testar os limites por uma hora estando animada. Então, vamos deixar ela bem animada para ver se ela consegue aí testar os limites por uma hora. Tiffany, por sua vez, tem que preparar refeições aqui. Né, Tiffany? Você não fez nada disso, hein, Tiffany? Caraca, já vou até colocar ela para aprender aqui, ó. Vai assar biscoitos. Ó, o que ela precisa fazer, ó. Cozinhar duas refeições estando inspirada. A outra também tem que estar inspirada também. Cozinhar cinco refeições excelentes. Caraca, gente. Vamos focar agora também na Tiffany, na Ayla. Ai, Jesus amado, eu não aguento. Agora temos duas peças aqui. Gabriele, se dê um abraço à sua irmã. Gente, como você saiu da frente aí? Não sei. Eita, olha lá o outro. O que que... Gente, o que que o Thiago tá com essa roupa? Que loucura, gente. Porque é tudo doido. Vamos parabenizar. Parabeniza a sua irmã. Oh. Não, Andra, minha filha. Vai dar mamadeira, então. Vai. Aconchega, balança. Gente, agora parece que é um aniversário atrás do outro. Por quê? Gente, Lavina se transforma em bebê no mesmo dia que a nossa Gabriele se transforma em adolescente. E logo em seguida, a nossa Ayla se transforma em jovem e adulto. Gente, olha aqui quantos aniversários. É muito aniversário. É muita criança nascendo. É muita coisa acontecendo. Garota, fica inspirada. A festa de aniversário aqui já tá acabando. A nossa Tiffany tá aqui, olha. De Buenas Lagoenas. Coloquei lá pra preparar alguma coisinha. Limpar não, era pra continuar. Era pra continuar, mas limpa aí, né? Eu quero que ela faça coisas aqui, ó. Servir jantar. Sanduíche de queijo. E as irmãs aqui tão conversando. Cadê? Cadê Selina? Selina, você já vai pro computador, Selina. Não, Selina. Oh, meu Deus do céu. Ai, Selina. Parabenizar. Vai parabenizar a sua irmã lá, vai. E você aqui com esse monte de mosca aí. Sei lá o que que é isso. Nossa, tá todo mundo cansado. Calma, gente. A festa tá acabando. Eu vou aproveitar e já vou encerrar aqui a reunião do clube. Cadê? Pra nossa Luandra. Eita, tá um bagunça só. Vamos encerrar. Ai, vou ficar só com a galera aqui mesmo. Porque acho que é melhor pra nós. Bom, amores. Espero que tenham gostado desse episódio. Esse episódio foi só pra gente aniversariar mesmo. A nossa Selina. Que vai vir completamente mudada e bonitona no próximo episódio. Se você gostou desse episódio, para com isso. Deixa só um monte pra parabenizar. Se você gostou desse episódio, deixe seu like. Compartilhe. É novo por aqui. Se inscreva no canal. Temos vídeos todos os dias às 17h30. E é isso, amores. Muito obrigada a todos vocês. Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamer. Um beijão e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.